Pessoal, olha só a delícia de esfirra que vamos fazer hoje Uma massa fofinha, macia, com esse recheio de carne fenomenal Então já aproveita, dá aquele like pra você não perder nada Curtir, compartilha essa receita aí com sua família E se não for inscrito, já se inscreve no canal Pois você não vai se arrepender de aprender a fazer essa maravilhosa receita Vamos lá pessoal, começar pelo recheio Coloquei aqui na panela um quilo de carne moída, o fogo está médio Eu vou mexendo sempre essa carne moída, não coloco água, tempero nenhum nesse momento Essa carne moída vai ir liberando água, ela vai cozinhando nela mesma Na própria água da carne moída, então você não precisa colocar nada E quando essa água secar bem, ficar bem pouquinha água Eu vou voltar aqui e mostro pra você os próximos passos Ó pessoal, nossa carne aqui, ela já secou aqui no meio Tem bem pouquinha água, isso que é o importante, não deixar muita água Então você vê que é pouquinha água que está saindo aqui da carne Porque ela já cozinhou na própria água O que eu vou fazer aqui, eu abro aqui o meio Coloco uma cebola picada Uma cebola picada Cinco dentes de alho, eu coloquei cinco, se você achar muito pode pôr menos Picadinho E mistura aqui bem E agora vai dar uma fritada também junto nesse alho E nessa cebola Também já vou aproveitar e colocar aqui Meia xícara de chá de azeitona picada Mistura Coloco também já aqui Dois tomates picados com sementes turvas Fica bem temperado o recheio da esfirra Já vou colocar sal É a gosto Aqui eu tenho em média de meia colher de sopa rasa de sal Mas vai colocando aos poucos E vem da quantidade que é melhor para você Aqui vou deixar cozinhando uns dois minutinhos somente mais Não precisa deixar ficar muito tempo aqui não Porque lembra que também a carne já está cozida Esses outros ingredientes que colocamos Eles cozinham rápido Tá bom? E depois ainda vai para o forno Ok? Pessoal, ficou cozinhando aí Dois, três minutinhos somente Tá? Tá um cheiro maravilhoso aqui Eu vou desligar o fogo Ok? Desligo o fogo E vou colocar a cebolinha Ok? Aí a cebolinha, cheiro verde a gosto Tá bom? Tá bom? E vou colocar aqui por último Um pouquinho de pimenta do reino Só para dar um gostinho mais aqui na carne Pouquinha coisa só mesmo Para saborear aqui Para dar sabor Então, ó Já temos a nossa carne temperada Olha aqui, ó Carne moída temperadinha Deliciosa Vou deixar ela esfriando Enquanto isso nós vamos lá preparar A massa da nossa esfirra Ok? Pessoal, vamos então começar a preparar A nossa massa Deixa eu pegar a colher E colocar aqui do lado Começa adicionando água Meio litro de água 500ml Você pode me perguntar Pode ser leite? Pode ser leite Mas com a água eu sempre faço Eu acho que fica melhor Mas aí é gosto de cada um Tá bom? Colocamos a água aqui Vou adicionar 20 gramas de fermento seco para pão Aquele de sachê Colocamos aqui Tenho aqui Três colheres de sopa de açúcar Misturamos Bem fácil e prático aí para você Estar fazendo na sua casa Tá bom? Olha aí, ó Como que fica Deixa eu mostrar aqui para vocês Opa! Então vamos mexendo aqui E agora Venho com duas colheres de sopa De óleo ou azeite Tá bom? Pode ser margarina? Pode Pode colocar uma colher de sopa cheia de margarina Aqui para substituir O azeite eu acho que fica bem interessante Aí a receita E venho com o sal Ok? Aqui eu tenho uma colher de sopa rasa de sal Já coloca tudo aqui Bem simples para fazer E agora pessoal Eu vou colocar a farinha aqui Farinha de trigo sem fermento Até dar o ponto Tá bom? Aí eu passo para você a quantidade exata Que eu utilizei Então eu coloco um pouco Vou misturando Até chegar o momento Que não dá mais para mexer aqui na bacia Aí eu vou transferir para a mesa Tá bom? Veio aqui minha massa Usei de farinha de trigo 750 gramas Eu pesei aqui Aqui ó Até sobrou essa quantidade Coloquei nessa vasilhinha Então a média aí é de 700 750 gramas De farinha de trigo Que você vai usar para fazer E olha aqui como que essa massa já está Crescendo O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a bacia aqui Vou pegar essa daqui mesmo Que acaba com a farinha Vou colocar aqui dentro Vou cobrir com pano E vou deixar só uns 10 minutinhos Tá? Para ela ficar mais fácil Para a gente trabalhar Então deixa ela descansar uns 10 minutinhos E aí Descansou aqui Eu já volto Para a gente começar a montar as esfihas Vamos lá pessoal Ó Deixei 10 minutos Na verdade gente Não cheguei nem a deixar 10 Acho que está uns 5 minutos A massa já cresceu bastante Como está muito calor aqui hoje Então a massa hoje está uma beleza Para crescer O dia ideal para fazer pó O que que eu vou fazer? Eu vou fazer nas porções Tá? Você pode fazer tudo primeiro As bolinhas Ou faz uma bolinha primeiro Ó Tem um pouquinho de farinha aqui Só vou pôr aqui Só para abrir Para vocês verem Deixa eu ver se vocês estão vendo certinho Estão Olha Dá até para abrir na mão Tá? Mas eu vou pegar aqui o rolo Para a gente ir abrindo essa massa Para fazer as nossas esfihas Ó Não tem segredo Marcos Posso abrir a massa toda de uma vez Cortar o As medidas da esfihas Com uma xícara Ou alguma coisa assim E depois ir fazendo Não pode pessoal Então não tem uma medida Aqui certinha Tá? Para você fazer aí na sua casa É claro Se você for aí padronar For vender Aí tem que padronizar um tamanho Você tem que pesquisar certinho O tamanho Que você vai precisar de fazer Para vender Ó Então está aqui Abriu Ó Não tem segredo Vou vir aqui com a carne Já deu uma boa esfriada Aqui ó Eu vou usar Eu estou usando essa medidinha De um terço de xícara Mas você pode pegar com a colher mesmo Tá? Só estou colocando aqui Para padronizar um pouquinho mais Coloca o recheio E nós vamos agora fechar nosso esfir Então o que eu faço? Ajeita aqui certinho Ó A gente vai fazer isso Puxa aqui Puxa aqui Ó Você pode Juntar aqui ó Estou vendo? E fazer isso ó Aperta bem E vem aqui E puxa E faz o mesmo processo Tá bom? E aqui é só depois ó Você ir arrumando a sua esfirra certinho Tá bom? Aqui ó A gente já tem uma esfirra Ó pessoal Já fiz as esfirras Deu essas daqui Mais três aqui Então vamos lá Vou pincelar elas Com um ovo E um fiozinho de óleo Ou azeite Tá bom? Então você pincela Toda a esfirra E lembrando você Se você tiver uma forma Que tem as laterais baixinhas É melhor para assar Tá bom pessoal? Eu como só tenho forma alta Assim a gente faz Que tem em casa Tá bom? Mas a dica é Usa a forma Se você tiver de lateral baixinha Porque ele vai assar Fica mais bonito A esfirra Tá bom? Mas aí não vai alterar sabor nada É só uma dica aí Para vocês Ok? Eu vou levar para assar Vou pincelar primeiro Levo para assar E já volto Pessoal As nossas esfirras Ficaram assim ó Já retirei da forma Ó vocês viram É sai fácil Tá bom ó Top mesmo Para vocês fazerem aí Na casa de vocês Para sua família Já preparei aqui Foram 20 É 20 e 25 minutinhos De forno Tá bom? E agora eu vou partir Uma delícia aqui Dessas para vocês Verem E aqui está A esfirra Olha aqui ó Bem recheadinha Suculenta Muito fofinho Olha A massa bem macia Tudo de bom aí Para vocês fazerem Para a família De vocês Não esqueça de dar Aquele like Curtir e compartilhar E se não é inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Porque agora eu vou me deliciar Tchau tchau gente Boa Tchau tchau